A primeira pergunta foi da Raíssa Lima. Ela perguntou assim, como agir quando a criança começa a chorar e fica assustada com o parabéns? Raíssa, infelizmente a gente não tem como prever que a criança não vai gostar da hora do parabéns. Às vezes você tira, isso já aconteceu várias vezes comigo, já fotografiei a criança que a festa inteira bateu palminha, a gente cantava parabéns pra você e os pais falavam essas coisas assim. A criança super brincava, eu já tinha certeza que ela ia amar muito o parabéns. E aí depois, na hora que começou lá, a criança não curtiu, começou a chorar, ficou super assustada, não bateu palma. Então, a gente infelizmente não tem muito o que fazer, é que você perguntou como agir, né? Eu acho que você tem que continuar clicando aquele parabéns normalmente, você não tem que parar se a criança estiver chorando. Eu sei que foto de choro, os pais não querem, mas você também não tem como abaixar a câmera e esperar a situação melhorar, ou depois falar pra fazer um outro parabéns. É aquele momento e, entendeu? Você só tem aquele parabéns pra fotografar daquela festa. Mesmo que depois eles queiram repetir, ou fazer algumas fotos quando a criança acalmar, fazendo fake, acender a vela de novo e tal, você não pode deixar de fotografar o parabéns naquele momento que tá acontecendo, no momento oficial, digamos assim. Do mesmo jeito que se der algum imprevisto numa, sei lá, numa entrada de noiva, você não tem como falar pra ela, ah, para aí e vamos repetir, não tem como. Então, parabéns é a mesma coisa. Você vai ter que fotografar aquela criança, né, assustada, chorando e tal. Como a gente normalmente tá bem ali na frente da criança, às vezes tentar chamar atenção, ou falar alguma coisa pros pais. Às vezes os pais tão, sei lá, colocou a criança aqui na carcunda, no... Aqui, é a carcunda mesmo o nome. Hã? É, no ombro. Colocou a criança aqui. A criança começou a chorar na hora do parabéns. Uma das tentativas é tirar a criança daqui do ombro e segurar, ver se ela bate palminha, olhar pra... Nem chamar, isso é até legal de você combinar com o seu cliente um pouquinho antes do parabéns, falar que isso pode acontecer. E aí, tipo, se a criança se assustar, pra mãe tentar chamar a atenção dela ali naquele momento. Por quê? Por mais que a nossa visão como fotógrafo seja mãe, pai e a criança, a visão da criança é aquele bando de gente que ela nem conhece, ou então conhece, mas assim, não tá super acostumada, aquela luz apagada, um bando de gente falando alto, cantando a mesma coisa, mesmo que seja uma música que, na teoria, a criança gosta. Muitas vezes acontece de chorar com o bebê, né? Um aninho, dois anos no máximo. Três, quatro, cinco anos, as crianças já entendem um pouco mais e curtem. E se não curtir, também não é de chorar ou ficar assustada. Uma outra coisa que você pode tentar também, é talvez recomendar pros pais antes, se eles, sei lá, às vezes os pais fazem meio adversário. Aí teve uma cliente minha que falou que a criança odiava a vela. Só de ver a vela ela chorava. E de ficar no escuro também. Então assim, é bom pra gente de recomendar que não apague a luz. Ou botar a vela, e botar, ou não, né? E botar a vela um pouco mais pra frente, não tão perto da criança. Na hora de apagar a vela, segurar aqui o peito da criança. Eu sempre falo pros pais de na hora de abaixar pra apagar a vela, abaixar todo mundo junto. Porque senão você só bota o corpo da criança pra frente, ela, sei lá, ela se assusta com o fogo, ela acha que ela vai cair. Então é uma insegurança muito grande. Se o pai coloca a mãozinha aqui e abaixa junto, tudo já pode funcionar um pouco melhor. Mas, voltando pra pergunta direta, é como agir. Agir naturalmente e clicar aquele momento, tá? E aí depois você pode até perguntar pros pais se querem repetir, se querem acender a vela de novo, se querem tentar alguma foto. Mas normalmente a resposta é que não. Porque eles sabem que aquele momento já aconteceu, sabe? Só se for um pai muito exigente, uma mãe muito exigente, que quer porque quer a foto da criança sorrindo e não vai gostar dessas, da criança chorando. Mas normalmente os pais aceitam porque foi isso que aconteceu. Então eles vão rir depois dessas fotos, enfim, tá? Mesmo que frustre um pouco, né? Segunda pergunta da Fran Rocha. Como cobrar a hora extra pro cliente? Cobrar pela hora, cobrar por minutos? Como informar isso a ele? Eu tenho isso de horário, mas os clientes cagam. Então, eu falei disso hoje, inclusive respondi essa mesma pergunta numa live que teve de tarde com os alunos do Fotografia como Negócio. Aquela aula de acompanhamento que eu comentei. Eu falei sobre isso lá hoje. Então essa resposta tá bem fresquinha aqui na minha cabeça. E é uma coisa que eu faço também. Seu cliente caga por isso? Caga pra ter hora extra? Pro horário que foi ali contratado o teu trabalho? Porque muito provavelmente você não educou bem ele falando sobre a hora extra. No orçamento, no contrato, não deve ter escrito sobre hora extra. Tanto o valor da hora extra e como que ele tem que contratar essa hora extra. Porque, por exemplo, no meu contrato, tem lá que a hora extra é X. Então eu boto o valor da hora extra. Eu coloco quais as condições pra ele contratar a hora extra. E as condições, acho que já dá pra englobar as duas coisas que eu vou falar. Quais são as condições pro cliente contratar a hora extra? Um, me avisar com antecedência. Não vai ser em cima da hora que ele vai falar. Ah, queria que ao invés de até 4 da tarde você ficasse até 5. E, segundo, por ele ter... Eu preciso que ele me avise com antecedência até pra que eu possa verificar a disponibilidade. Porque, às vezes, você pode ter um ensaio depois. Você pode ter um outro compromisso. A festa pode ser longe. Você pode ter marcado com um motorista pra ir te buscar. E ele não vai poder outro horário. E aí, depois, você vai ficar ilhado lá no lugar da festa sem ter como voltar ou tendo que voltar com uma pessoa que você não confia. Às vezes, o convidado bebeu. Ah, meu tio vai te levar. Ah, o cara tá bêbado, vai te levar. Enfim, várias situações. Então, você precisa educar o seu cliente pra que eles não caguem sobre a hora extra. Você tem que deixar bem claro o seu horário de início e de término naquele evento. E aí, você tem que cobrar, eu acho que por hora. Mas, se passar, por exemplo, meia hora, você cobra a fração dessa hora. Tem gente que trabalha, tipo assim, ó, é hora extra. Se eu ficar 15 minutos ou se eu ficar 59 minutos, é esse preço aqui. Então, é o tempo extra, digamos assim. E não a hora em si, não é uma hora. Entendeu? Se passar do meu horário, cada hora, cada minuto que eu ficar contando a partir do horário que passou, vai ser X reais, tá? E aí, se passar duas horas, vai ser 2X, beleza? Eu não acho que tem que ser por minuto, só se for do jeito que eu falei. Você cobrar a fração. Ao invés de você cobrar uma hora, você fica, sei lá, 20 e poucos minutos. Você cobra por 30, tá bem? Isso tem que ser deixado bem claro com o cliente. Porque, às vezes, a criança dorme antes do parabéns, seu cliente vai, ao invés de cantar parabéns 3 e meia, vai contar 4 e meia. Aí, você tem que ficar essa hora, você vai ter que ficar até 5 nessa festa. Entendeu? Então, assim, não funciona muito bem hora extra em cima da hora. Então, eu, pelo menos os meus clientes, só vão me pedir hora extra em cima da hora. Tipo, tá começando a entrar na hora extra, não deu tempo de fazer tudo, ou a criança dormiu, teve algum imprevisto, o meu cliente vai me perguntar e ele, por ter lido o contrato e por ter sido avisado disso, ele já vai me perguntar se eu posso, tá? E se ele vier também, ah, Isis, fica até tal horário, eu vou olhar a minha disponibilidade e vou falar pra ele, olha, eu posso, não posso, tá? Mas, nada disso de o cliente caga. É tua hora, você não tem que ficar nem 10 minutos a mais se você não quiser. Se isso for por uma coisa que, sei lá, às vezes, nos últimos minutos da festa, o cliente quer começar a fazer foto com Deus e o fundo. E você tá a festa inteira falando, ó, faltou foto com a avó, faltou foto com a madrinha, vamos tirar foto, vamos não sei o quê. Falando mesmo sobre o ritmo da festa e teu cliente não tá nem aí. Então, nesses casos, às vezes eu fico, tipo, 10, 15 minutos, porque a criança dormiu bem na hora do parabéns, atrapalhou tudo, mas, assim, o cliente super colaborou comigo pro timing da festa dar certo. Então, assim, ela teve zero culpa. Se eu puder, se não for me atrapalhar, se eu não tiver outro compromisso depois que eu vou chegar atrasado, alguma coisa assim, eu até fico. Mas tem que ter muito bom senso nessa hora e educar o cliente antes de chegar a esse momento crucial é a melhor maneira pra fazer isso dar certo quando necessário. Beleza? Tão gostando, gente? Comenta aí pra eu ver. Tchau.